Olá, que bom que você está aqui ainda. Agora a gente vai falar sobre o tempo cronológico e o andamento. Qual é a cadência, qual é o andamento do seu relógio? Há quanto tempo, há quantas batidas ou há quantas variações por segundo ele faz? Uma, certo? Ele faz uma variação por segundo, uma batida por segundo. Então dentro de um minuto ele tem 60 batidas ou 60 variações, 60 andamentos. 60 andamentos não, tá bom? Dentro da música eu posso ter uma música onde a cadência, o andamento dela é 60 por minuto. Algo tipo assim, 1, 2, 3, 4, mais ou menos 1 por segundo. O que acontece é que tem músicas que vão ser mais rápidas, músicas que vão ser mais lentas. E isso aqui a gente chama de andamento. Dentro de uma música é comum que exista a alteração da fórmula do compasso. Então ela começa 3 por 4 e se transforma em 4 por 4 no meio da música. Estou dando um exemplo. Isso pode acontecer. Agora, o andamento geralmente não vai mudar. Só que, ou seja, se eu começar uma música 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ela vai ser assim até o final. Tá bom? Então a gente tem que manter. Não vai chegar no refrão, começar a correr e aí depois volta. Ou cada estrofe ser mais rápida, ou cada estrofe ser mais lenta. O que existe muito também é você fazer um andamento e as pessoas que você está regendo estão em outro andamento. Quem que vai ganhar no final das contas? O regente? Tem que ganhar. Tem que ganhar. Tá bom? Vamos fazer um exercício aqui. Essa primeira linha 3 por 4, eu vou começar ela lenta, eu vou começar ela no andamento normal e vamos fazer depois lenta e depois rápido. Tá bom? Então vamos lá. 3, 4, 1, 2, 3. Ah, desculpa. Quem regeu errado, fez errado. De novo. 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. De novo. 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mais uma vez rápido. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Se perdeu aí, volta o vídeo que eu não vou ficar fazendo de novo. Tá bom? Agora o 4 por 4. Lembrando o que é o 4 por 4? Que dentro desse compasso eu vou ter 4 notas da pretinha. Beleza? Então vamos contar agora. 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mais lento. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Agora rápido. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. é isso que a gente tem para agora vamos, enquanto vocês observam essas mulheres cantando dançando e ritmando na vida delas eu me despeço desse vídeo apenas repetindo que fica a vontade para mandar comentários, gostou ou não gostou eu acredito que o importante é você usar da melhor forma esse material, o link está na descrição para baixar o pdf e você encontra o material físico nas lojas da igreja sud, online e nos templos e fica a vontade para mandar qualquer comentário, dúvidas ou se você acha que deveria ser feito algum vídeo especial ou se você quer que eu toque alguma música sei lá, tá bom? então é isso por enquanto, grande abraço até o próximo vídeo, tchau